E aí rapaziada belezinha moço de Deus seja bem-vindo a mais um vídeo do canal WMJ Oficial e bora de novo aqui com Classic Car Parking né Classic Car Parking é isso aí beleza chega de enrolação e bora aqui ver se eu consigo passar esse nível né que vídeo passado de Classic Car Parking eu terminei desistindo esse nível tá um pouco um tanto quanto complicado né é bom é assim né o nível de dificuldade tá aumentando cada nível que a gente passa tá ficando mais interessante né demorando um pouquinho mais para passar as fases só que tem hora que também eu dou uns vacilo né cara tem hora que nem tanto a fase que é difícil às vezes é só vacilar da minha mesmo então bora lá tá E aí 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 Vamos lá. Ó, tá dando certo. Tava meio que caladão aí, rapaziada, que eu tô concentrado. Porventura você já assistiu até aqui. Aproveita e deixa o like aí pra dar aquela fortalecida no canal. Belezinha? Dá essa força pra gente, por favor. Bora ter calma aqui, cautela. Que agora eu quero passar esse nível aqui, na moral. Ui. Mas quase, viu? Bora na paciência aqui. Rapaz, aqui agora o negócio é osso, viu? Tem que passar entre um e outro. De boa. Pronto. Passou que foi uma beleza. Caraca, ó. Praticamente três minutos pra poder passar aquela fase, hein? O negócio aqui tá ficando difícil, rapaziada. Acho que difícil vai ser esse daqui, hein? Ó, é. Ó, é. Ó. Vamos com calma aqui, eu não sei se você está entendendo a minha linha de raciocínio Ah mano do céu, não acredito não Eita, eu já estava com o carro quase manobrado Ah, sacaneou Está ficando interessante o negócio aqui agora Está ficando interessante Deu uma vacina Acelerei demais O negócio aqui é estreito, tem que tomar muito cuidado Calma aí, agora vou tentar tomar mais cuidado Eita Calma aí, calma aí, calma aí Eita, eu estou começando a ficar nervoso, cara Calma aí, calma aí Caraca velho É que muitas das vezes eu acelero né E aí quando eu vou para clicar no freio, cara Eu erro O local do freio do carro aqui Eu vou passar esse negócio aqui Nem que demore umas duas horas Mas eu vou passar esse trem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah não, velho É sério Já estou ficando agoniado já Na moral Na moral mesmo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá quase, tá quase É só tomar cuidado com o vacilo aqui né, cara Tá quase, tá quase E aí Tá aí, garoto Até que enfim, mano Você tá doido, João Ô, vai falar sério Aquele nível ali foi da hora Eu não sei pra você Que viu Eu pelejando esse tanto tempo né Talvez tenha dado uma agoniazinha também Mas Eu achei interessante Opa Olha os vacilo aí Beleza Tentando compensar Tentando compensar aqui Um pouquinho do tempo perdido Eu vou ter que ficar aqui preso de novo Porque eu errei Fui engatar A marcha pra ir pra frente Coloquei foi a ré Melhor Olha só, cara Calma aí, mano Véi Calma aí, mano Véi Será que não dá tempo Passar dois, cara Tem que ser muito rápido Beleza Compensei um pouquinho Do tempo perdido Aí é que agora é de boa Só o ouro Caraca, mano Tô louco, véi Cês viram pra onde foi que eu passei? Caraca Eu não vi que tinha aquele buraco ali não Na moral Não vi que eu passei Será que dessa vez eu deixei o volume do celular alto demais? Eita, se eu deixei, aí é pra acabar, hein? Ó! Aí, rapaziada, só o ouro. Mano, velho, obrigado aí pela sua presença. Se você assistiu até aqui e não deixou o likezão ainda, eu peço, por favor, deixa seu like aí, se inscreve, ativa o sininho. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. E é isso aí, valeu pela presença e fui!